Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido